Olá, boa noite. O número de casos de assédio no transporte coletivo vem aumentando no país. Hoje o Panorama vai discutir as causas dessa verdadeira epidemia. Porque os trens e ônibus lotados são cada vez mais palco para o comportamento abusivo. Quem são as maiores vítimas? Como se defender e denunciar o assédio praticado dentro dos coletivos? Veja também emergências lotadas nos principais hospitais públicos da capital. E a movimentação na Praça da Alfândega, onde acontece mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre. As emergências dos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde estão lotadas em Porto Alegre. Segundo as instituições, o aumento da longevidade contribui para o problema, que se repete com frequência na capital. Na entrada da emergência do Hospital Conceição, o aviso, sob restrição máxima. O atendimento no setor tem 64 leitos, mas hoje estão internados 106 pacientes. Clenilce ainda está nervosa. O marido dela procurou o hospital no domingo. O diagnóstico foi de pedras na vesícula. Ele conseguiu uma vaga e saiu da emergência, mas no quarto a situação não melhorou. Dizem que tem uma bactéria, lá teve um paciente infectado, retiraram o paciente, disseram que iam retirar eles dali para lavar todo o quarto, higienizar todo o quarto. E até agora nada, estão lá desde ontem, sem banho, sem nada, estão que nem uns bichos lá dentro. Lá em cima, nos quartos, tem pacientes com cirurgia simples de fazer e não sei o porquê que eles não fazem. E aí as pessoas aqui embaixo ficam sofrendo e eles lá em cima sofrendo. O relato de Clenilce comprova a explicação do gerente de pacientes externos. Para ele, o problema de atendimento na emergência é o tempo de espera pelo leito. Ele explica também que a lotação reflete o envelhecimento da população. O número de pessoas com doenças crônicas aumenta. E, consequentemente, a desocupação de leitos é mais lenta. As pessoas têm patologias crônicas que agudizam. Nesses nossos pacientes, hoje, na emergência, mais de 70% são pessoas acima de 60 anos que já têm patologias que necessitam um acompanhamento, que agudizam, descompensam e elas procuram as emergências. A situação encontrada no Conceição se repete em outros hospitais da capital. No Clínicas, apesar de não haver pacientes aguardando do lado de fora, a emergência está lotada. 94 adultos para 41 leitos e 11 crianças para 9 leitos pediátricos. A instituição recebe apenas casos de risco de morte. O atendimento também está restrito no Hospital São Lucas da PUC. Pelo SUS, atende 28 pacientes para 13 leitos adultos. Apenas casos muito graves são atendidos. O Hospital Moinhos de Vento e o Mãe de Deus informaram que suas emergências estão atendendo normalmente. O assédio sexual é um problema grave e não tem lugar para acontecer. No transporte público, por exemplo, os casos são cada vez mais frequentes, principalmente nos horários de maior movimento. E os números oficiais nem chegam perto de mostrar a realidade. É que a maioria das vítimas não denuncia a agressão. É muita gente para pouco espaço. Na correria do dia a dia, o contato entre as pessoas, principalmente no transporte coletivo, é quase inevitável. Mas muitas mulheres relatam que alguns homens aproveitam a situação do trem lotado para fazer contato físico indesejado. É chato, é bem chato, né? Porque, às vezes, quando tu vê, eles já estão em cima de ti, começam a se enroçar. Eu já tenho aquela tática. Já começo aqui, né? Com o braço cutucar. Já olho. E se tiver que abrir a boca, eu abro. Eu não tenho vergonha. Como é muita gente, o espaço é muito limitado, né? Acabam, às vezes, abusando. Tem gente que abusa, né? Com certeza. É o pico do trem, né? Aí é o encosta, encosta. Aí a pessoa vem e fica se esfregando, se encostando. Daí a gente, mulher, se sente com vergonha, mal, né? Porque é o público. O constrangimento é a sensação mais relatada pelas mulheres. Tanto que muitas não denunciam a agressão nos órgãos responsáveis. No sistema Trens Urb, por exemplo, em 2016 foram relatados 15 casos de assédio. Esse ano, por enquanto, foram 12 denúncias. Um dos principais problemas, nesse caso, é a dificuldade de identificação do agressor. A orientação que a gente passa é que explique o trem, o vagão, a estação, a vestimenta, a roupa que a pessoa esteja e nos avise o mais rápido possível. Os vagões do Trens Urb possuem circuito interno de câmeras. Se necessário, a passageira pode solicitar as imagens. As denúncias devem ser feitas pelos telefones que estão disponíveis nos corredores das estações. Basta erguer o aparelho e falar com a central de atendimento. O assédio sexual contra as mulheres no transporte coletivo é o assunto da nossa entrevista de hoje aqui no Panorama. Por isso, estamos recebendo no estúdio a secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB Gaúcha, Joyce Radatz, e a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, também subcoordenadora das Delegacias Especializadas do Estado. Meninas, boa noite. Sejam bem-vindas ao Panorama. Muito obrigada. Boa noite. Para começar, qual é a diferença dos crimes de abuso sexual, o estupro, ou o que é simplesmente considerado uma contravenção penal, como em alguns casos que aconteceram em ônibus, por exemplo? Tem muita dúvida com relação a essa definição, né? O que caracteriza esses casos? Exatamente. Existem múltiplas formas de abusos sexuais. Abuso sexual é um conceito, é um gênero, no qual várias tipificações penais existem dentro dessa conotação de violência sexual. Então, a gente pode ter aquela figura mais grave, que é o crime de estupro, que inclusive tem uma pena maior, uma pena de 6 a 10 anos, ou até uma pena de 8 a 15 anos, quando a gente tem o estupro de vulnerável, uma menina, uma vítima abaixo de 14 anos, uma pessoa com algum tipo de debilidade, deficiência mental, ou que não tenha nenhuma condição de oferecer resistência, nós enquadramos no estupro de vulnerável. Nessas situações de coletivos, o que mais acontece são as contravenções de importunação ofensiva ao pudor, perturbação da tranquilidade, muitas vezes a gente consegue também enquadrar, ou até a violação sexual mediante fraude, que aí a gente consegue ter uma pena um pouco mais elevada, e é onde, na época até daquele caso de São Paulo, onde houve a ejaculação de uma menina de nopino dentro de um coletivo, alguns juristas ali que debateram aquelas situações acabaram entendendo que se trataria de uma situação de violação sexual mediante fraude. Então, essas são as tipificações mais frequentes, e claro que cada uma tem uma penalidade diferente, e vai ter também um tratamento penal diferenciado. Esse caso ficou bem famoso, inclusive, porque foram duas situações diferentes. Na primeira, o acusado foi solto em seguida, e na segunda, não. Para ficar bem claro, o que motivou a detenção no segundo caso? Bem, no segundo caso, eu acho que até o próprio clamor público, em função de que no primeiro caso foi entendido apenas uma mera contravenção penal, e houve um clamor público em relação a isso. E aconteceu novamente, em poucos dias, o segundo caso. E aí foi melhor analisado até a própria condição da pessoa que provocou a moça, no caso, no transporte. Então, ele se verificou que ele já tinha várias outras situações em que estava envolvido nas mesmas questões, nos mesmos tipos, era recorrente. E foi, inclusive, então, solicitada uma atenção psicológica a esse indivíduo, né? Então, em função disso. O constrangimento, a violência física é algo que importa bastante também para a definição desses casos. Exatamente. Exatamente. Na verdade, e que foi o que aconteceu nesse caso de São Paulo, né? O juiz entendeu que não houve ali uma violência física, o constrangimento não foi mediante violência ou grave ameaça, e por isso não foi enquadrado como crime de estupro. E no caso do transporte coletivo, na grande maioria das situações, eles se aproveitam justamente de um coletivo cheio, do grande fluxo de pessoas, eles agem ou de inopino, ou muitas vezes quando a mulher olha, ela nem consegue identificar quem foi aquele agressor, quem foi aquela pessoa que cometeu aquele abuso. Então, isso não configura uma violência física, muitas vezes, pode configurar. Nós temos algumas prisões que nós conseguimos enquadrar como crime de estupro, até uma bem recente, né? O caso do T4. Mas, geralmente, a gente não consegue enquadrar nas penalidades mais graves, que são o estupro e a violação sexual mediante fraude. Geralmente, são enquadradas essas condutas na importunação ofensiva ou pudor, porque se trata de um local público, né? E é um ato realmente que é ofensivo, é um abuso sexual, isso é muito... Há um constrangimento, mas não há um constrangimento mediante violência física ou grave ameaça. Na avaliação de vocês, a legislação hoje, ela é muito branda? Poderia mudar para que esses casos fossem punidos de uma forma diferente e se evitasse, quem sabe, uma repetição com tanta frequência como a gente vê hoje em dia? Talvez não seria o questão de ser uma legislação branda. Talvez ela tenha que ser um pouco adequada a essas questões que têm sido recorrentes, né? Então, a gente já tem até, inclusive, a nível nacional, projetos de lei. Tem um de 2015, que eu recordo, e tem outro de 2017 agora, da senadora Márcia Suplicy, que eles visam adequar a legislação, inserir uma letra B no artigo 213, que se refere ao estupro, de forma que também abranja casos em que haja não somente uma violação, uma violência, ou que definam melhor essa violência não apenas como algo físico e também a violência moral que tem que ser englobada por esses tipos penais. Então, já se tem projetos, já se tem notícia, inclusive, de que foram aprovados em termos de Senado, já estão na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem já iniciativas legislativas no sentido de adequar esses tipos penais para que se possa, então, haver uma facilitação de enquadramento até. Delegada, seria um avanço? É, é que assim, na verdade, a gente tem um hiato muito grande nessas condutas. A gente tem, muitas vezes, condutas que o estupro vai ser uma pena gravosa demais e a importunação ofensiva ao pudor, na grande maioria dos casos, não dá uma resposta penal adequada. Até porque a pena da importunação é uma contravenção penal e a pena é multa. Então, nós temos uma desproporcionalidade, porque nesse interregno, entre essa pena de multa e essa pena de 10 anos, que é a pena máxima do estupro, eu vou ter uma série de condutas que são atos libidinosos, que vão satisfazer a lacívia, que são abusos sexuais, mas que eu não vou ter onde enquadrar. Então, é isso que acontece. A gente tem, sim, uma falta de previsão legal para a maioria dessas condutas, que não são tão brandas como a importunação ofensiva ao pudor, né? Porque não é um beijo forçado. Muitas vezes, eles estão realmente passando a mão em partes íntimas, eles estão já manipulando genitália. O caso esse da prisão, ele estava realmente se masturbando no ombro de uma passageira. Então, são fatos que geram um constrangimento, uma perturbação muito maior e eu não vou encontrar uma resposta legal, compatível, adequada para aquela conduta. Por que as mulheres denunciam tão pouco? É, na verdade, existem inúmeros sentimentos, inúmeros fatores que levam a mulher a não denunciar. No caso específico do assédio, do abuso, né, nos transportes coletivos, isso gera muito naquele momento que a maioria das vítimas narram, é que elas ficam paralisadas. Elas têm uma dificuldade muito grande naquele momento, primeiro, de se entender enquanto vítima, será que isso realmente está acontecendo ou eu não estou interpretando mal? Não é só porque o ônibus está lotado, não é só porque não tem espaço. Então, a mulher, primeiro, ela fica um certo tempo tentando identificar se aquilo é uma violência sexual ou não. E eu digo, sigam o seu sexto sentido, porque a gente percebe. A gente sabe exatamente qual é a diferença de um ônibus sexual ou não. Depois, ela tem aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de constrangimento, de medo, né, o que esse agressor vai fazer comigo, será que ele não está armado, será que ele não vai agravar a sua conduta. Até porque a punição é bastante leve, normalmente. Exatamente. Mas isso não pode servir para não denunciar. Porque o que eu digo, mesmo que a gente tenha uma pena leve que possa não acarretar a prisão, se ele for naquele momento identificado, ele será detido, ele será conduzido a uma delegacia, ele vai ser identificado, ele vai ser ouvido, ele vai responder a um procedimento policial, ele vai ter um boletim de antecedente positivo, ele vai ter uma série de sanções também, que ainda que não seja adequada a resposta penal, como eu digo, não é o que a vítima muitas vezes espera, isso vai inibir para que ele continue praticando esse tipo de conduta. Certo. A gente continua essa conversa, então, no próximo bloco, quando também vamos falar de um projeto de lei que tenta criar um programa para combater o assédio nos coletivos de Porto Alegre. E agora vamos falar da Feira do Livro. Está terminando hoje o terceiro encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul. E quem nos traz mais detalhes sobre o evento é a repórter Simone Feltz, que está lá na Praça da Alfândega. Boa noite, Simone. É contigo. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos acompanham. Só esse final de tarde, aqui, sobre os jacarandás da Praça da Alfândega, já são um convite para quem está em casa vir à Feira do Livro de Porto Alegre. A gente está aqui, vai começar daqui a pouco, na verdade, só não começou ainda, porque a organizadora está aqui com a gente, um sarau muito especial que exatamente encerra o terceiro encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul. Lilian Rocha fala para a gente primeiro dessa homenagem à Oliveira Silveira, esses poemas que vão ser apresentados aqui. Obrigada pela sua participação. É uma grande homenagem que nós vamos fazer para o grande poeta negro do Rio Grande do Sul, que faleceu em 2009, primeiramente com o poema sobre palmares e depois nós vamos abrir ao público para que leiam os seus poemas, que é muito importante, que tenham conhecimento desse grande poeta. Lilian, foram três dias de evento, dois dias de debates bastante importantes. Queria que tu explicasse para a gente quem são hoje os escritores negros que se reúnem e, principalmente, o que é essa literatura negra? Como vocês caracterizam os textos que se enquadram nessa literatura? Em primeiro lugar, essa literatura negra busca um protagonismo negro. E aqui no Rio Grande do Sul, há grandes expoentes como Jorge Flóis, Lilian Rocha, Ronan de Augusto, Tenório, e expoentes nacionais como Conceição Evaristo, o CUT, Lisa Lucinda, Cristiane Sobral. E é muito importante ressaltar que essa literatura, ela traz que nós queremos contar as nossas histórias e não ser objeto dessa história, mas sim os protagonistas da história. Esse protagonismo nem sempre é fácil de ser conseguido. Tu falou aí de nomes importantes na literatura, mas tem muita gente escrevendo que ainda não consegue esse espaço. É pela dificuldade de chegar nas editoras, né? A gente sabe que o mercado editorial é predominante masculino e branco. Até as pessoas conseguem publicar, mas muitas vezes não conseguem chegar nas livrarias. A distribuição é difícil, a divulgação é difícil, né? E então as pessoas buscam, através das suas agendas ou através dos saraus, né? Colocar suas poesias. E é isso que acontece muitas vezes. E a gente quer sair desse anonimato e poder trazer à luz essa literatura que é tão bonita e tão rica. Qual é a função da discussão, do debate, para que essa visibilidade seja alcançada? Não queremos apenas um foco, queremos uma continuidade nessa produção que tem muito a trazer através desse protagonismo negro. Tu falaste antes da gente começar sobre o livro do Lavra Ramos, que ganhou repercussão nacional. E como isso é importante, mas ao mesmo tempo também tem que ser debatido, porque esse não é o foco principal. É importante porque trouxe à luz um livro de um homem negro, né? E que ao mesmo tempo tem personagens negros. Mas ao mesmo tempo existe N pessoas que não são conhecidas da mídia, que escrevem e que merecem também essa luz, esse foco. Lilian, muito obrigada. Eu sei que eu estou atrapalhando o sarau, então ela vai começar agora. E a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. É isso aí, Simone. Obrigada por enquanto. E a Prefeitura de Porto Alegre retirou de tramitação na Câmara o projeto que alterava a remuneração dos servidores municipais. Em nota, o Executivo afirmou que a medida cumpre compromisso firmado com os vereadores e representantes dos funcionários públicos da capital. O objetivo é dar mais tempo para o debate sobre a estrutura de pessoal da Prefeitura. E o Palácio Piratini decidiu retirar o pedido de urgência na Assembleia para a votação dos projetos que tratam da reestruturação do Instituto de Previdência do Estado. Segundo a Casa Civil, a decisão pretende ampliar também essa discussão, então, do tema entre os poderes. Confira agora outras notícias do dia. Autorizado o início das obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vacaria, nos campos de cima da serra. O terminal terá área de 166 metros quadrados. O investimento previsto é de 351 mil reais e o prazo para a conclusão do trabalho de 120 dias. O aeroporto de Vacaria foi homologado em 2014 e vai operar com aeronaves pequenas de até 60 assentos. Pelo sexto mês consecutivo, o mercado de trabalho no agronegócio gaúcho encolheu. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o setor perdeu 3 mil vagas com carteira assinada em setembro. A maior retração aconteceu na indústria fumageira. No sentido contrário, o segmento de abate e fabricação de produtos de carne apresentou o melhor resultado, com a abertura de mais de 400 postos. Ainda hoje, veja como está a movimentação na Feira do Livro de Porto Alegre. E depois do intervalo, a tentativa de combater o assédio nos ônibus da capital. A gente já volta. E agora, voltamos a falar de assédio sexual nos transportes públicos. Nos ônibus, que é o modal mais popular no Brasil, os números também impressionam. E olha que a maioria dos casos nem chega ao conhecimento da opinião pública. Para ela, o assédio no transporte público é quase rotina. Eles chegam até a passar a mão na gente dentro do ônibus. Azar de umas, sorte de outras. Graças a Deus, não. Mas se acontecesse com a senhora, como a senhora reagiria? Ah, eu não sei. Assim, na hora, eu não sei. Mas eu acho que eu xingaria ele. Xingaria ele, chamava alguém. Ficar em silêncio nunca pode ser a resposta. O assédio deve ser denunciado no momento em que acontece. A gente está olhando para frente, daí para trás, assim fica mais complicado. Infelizmente, a subnotificação, que é quando o crime ocorre e não é registrado, tem tornado impossível levantar o número real de ocorrências. O que se sabe é que qualquer mulher, de qualquer idade, pode ser a próxima vítima. E não importa o horário nem a linha do ônibus, todas estão vulneráveis. Casos de assédio em transporte público passaram a chamar atenção depois que um passageiro foi detido por ejacular do pescoço de uma mulher em São Paulo. Em setembro, um caso semelhante chamou atenção aqui em Porto Alegre. Uma jovem de 18 anos foi estuprada num ônibus da linha T4, na Zona Norte. Um homem foi preso em flagrante depois de esfregar seus órgãos genitais na moça. Ela reagiu à violência e teve a ajuda de outros passageiros, que seguraram o rapaz antes da chegada da polícia. Motivado por esse e por outros episódios parecidos, um projeto de lei que pode ser votado amanhã pelos vereadores cria um programa para combater o assédio em coletivos. Segundo a vereadora Fernanda Melchiona, o PL pede a colaboração das empresas para erradicar o problema. Uma campanha promovida sistemática em todas as empresas de ônibus, mostrando que o corpo é nosso, o transporte pode ser público, mas o nosso corpo tem que ser preservado para quê? Para empoderar a vítima, para ajudar na denúncia, para ajudar a coibir o agressor. Dois, uma política dentro das empresas e dos modais que permita uma ouvidoria para que as mulheres possam reclamar e que possam, enfim, ter esse canal direto. Na falta de uma política pública que diminua o assédio, as mulheres devem saber como reagir à violência. Pedir ajuda a outros passageiros e não silenciar evitam que a situação se agrave. Eventualmente, algumas medidas também podem ajudar a afastar o assédio. Sentar próximo ao cobrador ou ao motorista, né? São situações que facilitam que essa mulher reaja e tome alguma iniciativa. Evitar sentar do lado da janela, preferir o lado sempre do corredor, o lado de fora, que facilita com que ela se levante, saia daquela posição e tenha alguma chance de reação. Em todo caso, é sempre bom reforçar, a culpa nunca é da mulher. É uma sensação de nojo porque a gente não tem a liberdade de usar a roupa que a gente quer. E para discutir esse problema do assédio no transporte coletivo, nós voltamos a conversar com a secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB Gaúcha, Joyce Radatz, e a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, também subcoordenadora das Delegacias Especializadas do Estado. A gente viu aí na matéria vários relatos e muitos dos casos não são notificados. Vocês têm uma ideia, dados oficiais aí, de qual a porcentagem dos dados que chegam ao conhecimento das autoridades? Segundo uma pesquisa recente do IPEA, cerca de 10% apenas das mulheres denunciam esse tipo de violência. E o abuso sexual é um dos crimes mais, as formas de abuso sexual são as mais subnotificadas, justamente por todas essas situações e sentimentos que estão relacionados à própria cultura do estupro, essa cultura machista que muitas vezes julga, questiona a mulher, ou tenta arrumar algum tipo de justificativa para que ela tenha sido vítima daquela... analisa o comportamento da vítima, o que acaba também revitimizando e desfavorecendo, dificultando a denúncia e as iniciativas também nesse sentido em relação às outras mulheres. Joyce, nesse sentido, essa campanha de conscientização que essa proposta da vereadora Melchiona, aqui em Porto Alegre, traz, ela poderia ser positiva, então, para ajudar a diminuir o número de casos? Certamente. Todas as campanhas, no sentido de conscientização, são muito positivas. E, inclusive, ao que não foi falado, esse projeto, ele também inclui que se faça um treinamento dos próprios motoristas, dos cobradores, a tripulação, enfim, do próprio transporte público, para que eles também saibam o que fazer nesses momentos, né? E nós precisamos, realmente, que outros órgãos, os nossos órgãos públicos, inclusive também a iniciativa privada, que se conscientizem no sentido de que tenha campanhas educativas, né? E que as mulheres se sintam empoderadas no sentido de poder buscar ajuda nos momentos, não ficarem tão paralisadas, né? De conseguirem expressar que não se sentiram confortáveis com essa situação. Enfim, buscar ajuda. E não deixar que busquem as justificativas na roupa ou no comportamento. Isso que até uma das entrevistadas narrou essa questão da roupa. E muitas vezes elas se sentem por aqui, olha, de alguma maneira eu posso ter dado caos, eu posso ter motivado esse tipo de abuso. E não. E as estatísticas, inclusive, demonstram isso. Não tem nenhuma relação entre a roupa, entre o local, a idade da vítima e o abuso sexual. Mulheres, isso eu disse até ontem, por ocasião ali da entrevista, mulheres de todas as idades podem ser vítimas desse tipo de violência, são extremamente vulneráveis. Embora as estatísticas apareçam mais as mulheres jovens, porque elas têm denunciado mais. Mas não que mulheres de todas as faixas etárias não sofram também esse tipo de violência, não só no transporte coletivo, mas também em outros espaços, em outros ambientes. No atendimento nas delegacias também o constrangimento às vezes se repete, né? Por que que isso acontece? O que que está faltando melhorar nessa recepção aí das vítimas que tentam a coragem de denunciar? É, eu acho que todos os equipamentos precisam estar melhor preparados, todos os profissionais que acolhem mulheres em situação de violência têm que ter um preparo, uma formação contínua, permanente, para que tenham esse olhar mais acolhedor, mais humano, que evite a revitimização. E que crie de imediato algum tipo de empatia ali como aquela vítima, de se colocar no lugar dela e conseguir dessa maneira ser mais receptivo àquele relato. Então, eu posso falar da delegacia especializada no atendimento à mulher e de todas do Estado, até porque eu estou na função de subcoordenadora, hoje são 22 delegacias especializadas, e nós fazemos isso, essas capacitações permanentes, de maneiras regionais, em todo o Estado, justamente trabalhando como fazer essa abordagem. E o crime sexual, os crimes sexuais, eles exigem que a gente tenha uma abordagem diferenciada, que a gente saiba o momento e contextualizando a pergunta, o momento de fazer, que tipo de pergunta fazer, para que a mulher não se sinta de alguma maneira questionada, julgada, ou que tenha o seu relato desqualificado. Isso não acontece somente nas delegacias, mas aparece muito frequentemente o relato do mau atendimento, porque é a porta de entrada, né? A grande porta de entrada hoje são as delegacias de polícia, em muitos locais não existem delegacias especializadas. Então, existe uma preocupação muito grande da nossa administração, da polícia judiciária, de trabalhar na qualificação dos servidores de plantão, que é quem vai fazer esse primeiro atendimento. Então, embora ainda não seja o adequado, nós estamos trabalhando justamente para qualificar esse tipo de atendimento e de acolhimento. E o papel da OAB nessa tarefa de tentar combater o problema? Com certeza. É importante colocar também que a Comissão da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul, ela está representada em 64 subsessões já. Então, nós já temos a Comissão da Mulher Advogada em 64 subsessões que debatem todas essas situações. Então, também é uma forma educativa, uma forma de trazer ao debate as questões relacionadas não só à mulher advogada, como a todas as mulheres, né? E a gente tem feito eventos, realizado eventos, onde se debate essas questões também. Então, a OAB está sempre ativa nessas situações, dando apoio e trazendo conhecimento também à população de como ela deve agir, o que ela tem a seu dispor e de que ela deve estar encorajada. A gente falou muito da impunidade, né? Nesses casos que, às vezes, acabam sendo enquadrados em crimes menores, que prevêm só multas. O que vocês consideram, principalmente você, delegada Tatiana, o que deveria ser uma punição adequada nesse tipo de caso? E o tratamento psicológico dos agressores deveria estar incluído nisso? Com certeza. E, na verdade, a gente já tem alguns equipamentos e alguns hospitais que fazem esse tipo de tratamento e de acompanhamento, tanto para vítimas como para agressores. Eu acho que isso é extremamente importante. Ambas as partes, né? Nós temos, eventualmente, alguns agressores que sofrem de algum tipo de patologia. Isso é importante que a gente diga que é a minoria dos casos. A maioria dos nossos abusadores, eles são apenas filhos do patriarcado, como eu costumo dizer. São homens abusadores porque tem, né? Vem de uma cultura machista, patriarcal e para eles, realmente, a vontade ou o consentimento da mulher é algo irrelevante. Mas nós temos, sim, um certo número e o caso de São Paulo, acho que ficou emblemático até por isso, era uma pessoa que sofria de uma patologia, ele era um abusador contumaz e foi identificado que ele tinha um transtorno ali, uma patologia de uma transgressão sexual e ele ia continuar delinquindo dessa maneira. Então, é importante que tenha esse tipo, sim, de acompanhamento ou até de tratamento, se houver algum tipo de patologia, tanto para vítima como para o agressor. Para vítima porque o trauma que advém desse tipo de delito, principalmente quando a gente tem um estupro, uma violação sexual, são traumas, muitas vezes, até indeleves, mas a gente tem que fazer todo um tratamento e quanto antes esse acolhimento for feito, esse encaminhamento for feito, maiores as chances dela conseguir retomar a sua vida e realmente superar toda a dor e o sofrimento psíquico causado por aquela conduta. Em termos de punição, vai depender sempre da conduta, né? No caso do T4, inclusive, o suspeito foi solto em seguida. Ele foi solto, é, exatamente. O flagrante não foi nem homologado pelo Poder Judiciário. Então, por que foi importante aquela prisão naquele momento? Até a delegada foi muito corajosa, ela fez uma fundamentação exatamente como a doutora Joyce falava, no sentido do constrangimento psicológico e moral que adveio daquela conduta, que ela identificou que não havia uma violência física, mas ela enquadrou no estupro tentando puxar para o lado da violência psicológica e moral. Claro, o juiz não homologou, entendeu? Não se coadunou essa conduta, não se encaixou na conduta do estupro e acabou se classificando por uma importunação ofensiva ao pudor. Mas naquele momento, outra vítima que estava no coletivo também tomou coragem, disse que alguns dias anteriores ele já tinha, inclusive, passado a mão em partes íntimas dela e ela se encorajou ali, fez também a denúncia. Então, só naquele momento nós tínhamos dois registros contra esse agressor. As mulheres vão criando coragem à medida que outras denunciam. Exatamente, quando elas vão se identificando, uma denuncia ou tem um caso de repercussão, eu acho que esses casos, eles saem daquela coisa cotidiana, rotineira, naturalizada muitas vezes e eles ganham o status de um problema de ordem pública, de uma epidemia, enfim, de uma cultura que tem se propagado e que muitas mulheres, muitas vezes as mulheres se calam, silenciam ou não denunciam, porque ou não sabem como agir, como eu vou fazer, e eu acho que isso que é importante, que é o trabalho de prevenção, trabalho de educação e acho que os coletivos são um bom espaço para isso, inclusive, tem espaço para dar visibilidade a essas campanhas e trabalhar sob a ótica realmente da prevenção. Espero que outras mulheres também tomem essa atitude. Então, por hora, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama e uma boa noite. Até a próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos ver agora outras notícias desta terça-feira. O CEPER Sindicato propôs um calendário de recuperação das aulas ao governo do Estado. A Secretaria da Educação vai estudar a ideia. Confira essas notícias do dia. O CEPER Sindicato apresentou ao governo gaúcho um calendário de recuperação em que seriam mantidos 45 dias de férias, com a retomada, em março do ano que vem, de aulas que estavam previstas para 2017. A Secretaria da Educação vai avaliar a proposta. Os professores e funcionários de escolas estão em greve há mais de dois meses. E a consulta ao sexto lote de restituição do imposto de renda será liberada amanhã pela Receita Federal. Vão ser depositados mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais para 2 milhões e 300 mil contribuintes. O dinheiro estará disponível para saque no dia 16 deste mês. Uma nova lei flexibiliza e regulamenta a adoção de praças, parques e canteiros em Lajeado, no Vale do Taquari. A medida é uma tentativa de sensibilizar empresas para que participem da campanha Eu Abraço Lajeado. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Quem está acostumado a passear pelas praças e jardins de Lajeado, em breve vai ver a cidade com uma nova cara. O programa Eu Abraço Lajeado quer modernizar o município e qualificar as estruturas dos locais de lazer. A cidade é um polo regional, então, de negócios, de comércio, serviços, né? Então, é importante a gente ter uma cidade limpa, uma cidade com esse aspecto bom, né? E a gente aposta muito na iniciativa privada, nas associações, né? E por isso a gente fez uma lei que dá segurança jurídica, que trata de maneira transparente e objetiva a questão das adoções. E por isso nós estamos com o programa Eu Abraço Lajeado, né? Que é onde a gente intensifica esse contato, então, com as pessoas que buscam fazer adoções, que buscam cuidar de uma parte da cidade, como se fosse sua mesmo, né? Trazendo o bem, então, para todos que podem fazer o uso daquela praça, daquele parque, daquele local. Empresas, entidades e associações podem adotar os espaços através de protocolo. Segundo o secretário da CDTAG, mais de uma pessoa jurídica pode se responsabilizar pela conservação e manutenção de um mesmo local. Se daqui a pouco duas ou três ou mais empresas adotam uma praça, o resultado pode ser melhor do que se uma tentasse pegar ela toda e daqui a pouco não ia conseguir dar conta. O número de interessados seria menor, né? A gente não conseguiria tanta gente para adotar, porque daqui a pouco uma empresa não tem condições de pegar toda a praça, mas poderia pegar só uma parte e aí conseguiria fazer um bom trabalho. Como forma de incentivar a iniciativa, a prefeitura vai colocar no local uma placa com o nome da pessoa jurídica adotante. O termo de adoção tem prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogado. São parques, são praças, canteiros da nossa cidade, nas vias públicas, na frente de empresas. Isso tem acontecido em vários locais já ao interesse das empresas para ter um ajardinamento próximo da sua empresa para melhorar o aspecto, para receber seus clientes e os moradores da região. A ideia é envolver a comunidade, melhorar a conservação dos locais públicos, diminuir o vandalismo e humanizar os espaços. E a gente segue trazendo notícias do interior, porque o toque artístico que há algum tempo já faz parte de escadarias e praças no centro de Passo Fundo, agora também chega aos bairros do município. A ideia é aproximar a arte da comunidade e colorir a vida de quem aproveita a cidade todos os dias. É o que você confere na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região norte. Valorizar espaços públicos de Passo Fundo dando cor àquilo que era cinza. Alguns lugares do centro da cidade já contam com espaços mais coloridos. Agora chegou a vez das intervenções artísticas invadirem os bairros e o primeiro deles é o bairro Vitor Isler. Quem comandou tudo isso foi o pessoal da Confraria das Artes, em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo. Além desta novidade no bairro, a comunidade da Vitor Isler conta com uma nova escola de educação infantil, que também tem uma proposta diferente. Essa é uma escola que cria uma nova perspectiva para a comunidade. Envolve a comunidade realmente numa proposta que envolve educação e arte. Então a ideia é que a gente possa ter não apenas uma escola, mas um ponto de referência da comunidade, onde a comunidade vai se sentir mais valorizada com as cores, com as artes, e também com oficinas que vão ocorrer aqui dentro da própria escola. E é por meio do trabalho de voluntários que os moradores do bairro vão poder circular por um caminho mais colorido. A doação do meu tempo para fazer obras voluntárias veio porque eu gosto de trazer sensações diferentes para as pessoas naquilo que eles passam todos os dias. Então é um olhar diferente sobre o mesmo caminho todos os dias, trazendo as mais diversas cores e sensações para as pessoas. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, a movimentação na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, daqui a pouco. E chegou a hora de conferir como fica o tempo amanhã. E vem mudança por aí, viu? Vamos ver no mapa, então? Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade voltam a provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul e há risco de temporais em áreas isoladas. Lá no norte e noroeste do Estado, o dia já deve começar com o tempo fechado, enquanto nas demais áreas, o sol aparece e a previsão é que as pancadas de chuva comecem a partir da tarde. Apesar dessa mudança no tempo, as temperaturas vão continuar subindo amanhã. Em Porto Alegre, a máxima se aproxima dos 30 graus. Em São Borja, a temperatura varia dos 16 aos 28 e no sul, lá em Pelotas, máxima de 27 graus. Depois do tempo, vamos ver como é que está o clima lá na Praça da Alfândega, de Porto Alegre, onde acontece a Feira do Livro. E quem nos traz as informações é a repórter Simone Feltes. Simone, é com você. É isso, Dalva. A gente está aqui num corredor onde tem alguns dos mais tradicionais livreiros de Porto Alegre. Por isso, é sempre bem movimentado. Quando a gente olha esses rostos anônimos, claro, com alguns rostos bem conhecidos no meio, a gente fica se perguntando, quem é o público da Feira do Livro de Porto Alegre? Pois, você confere agora, na reportagem, algumas das histórias de pessoas que a gente encontrou hoje à tarde por aqui. Confere na reportagem. O encontro da literatura na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, é eclético. Tem livro para todos os gostos porque o público é muito variado. Na área internacional, por exemplo, os textos de autores estrangeiros, muitos no próprio idioma, atraem leitores em busca dos clássicos e também de temas específicos. O professor de História foi buscar títulos uruguaios. Para ele, a feira é um local de gente que se entende por que lê. Eu acho que é um momento de concentração cultural na cidade, né? A gente está num momento difícil da história do país, mas eu acho que nesses momentos, eu acho que aflora mais essa ideia de tu dialogar mais, estar com pessoas que queiram dialogar, né? E aí tu está nos escritos, nos escritores, nas pessoas que frequentam. Os livros eternizam a história, como a da Revolução Russa, que exatamente hoje completa cem anos. É um tema fundamental da história do último século, né? Então, também, claro, temos obras, aquele famoso clássico de John Reed, os 10 dias que conmoveram o mundo, né? Algumas obras de Lenin, de Trotsky. Na Praça de Autógrafos, outro público marcante, o dos que prestigiam e o dos autores que lançam as obras. O Wilson autografou hoje o livro que é resultado de uma pesquisa de doutorado que analisou o lugar da vítima nos processos criminais. O direito penal tem que se preocupar com a vítima, porque muitas e muitas vezes tu resolve o conflito, mas não resolve o problema da vítima, né? Apenas para exemplificar, num crime sexual, por exemplo, o delinquente pode ir para o presídio, pode ser condenado ou não? E eu pergunto, e aquela vítima que teve um abalo psicológico, principalmente quando é pobre, eu pergunto, o Estado dá alguma proteção para ela? E se tem gente que reclama de crise, para muitos, livro é investimento. A professora Ângela é leitora contumaz e diz que nunca deixa de visitar a feira. Para quem compra três livros, quer dizer que a senhora lê muito. Qual é a sua rotina de leitura? Quando a senhora gosta? Em que momento? Sempre um pouquinho diário, assim, um pouquinho. Eu carrego comigo, assim. Na escola, quando eu dou uma folga, eu estou sempre lendo. O que a leitura trouxe para a vida da senhora ao longo dela? Há muitos aprendizados, muitos, muitos. Pois quem quer aprender, quem quer participar, existe uma ampla programação amanhã aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Pela manhã tem a apresentação de projetos da fase, à tarde tem poesia, tem formação de escritores e, pelo menos, duas participações internacionais bem interessantes. Uma delas é o relato da nigeriana Remilekun Ovadokun. Ela escreveu um best-seller contando a experiência de como ela perdeu 40 quilos. Ou seja, ela fala sobre a consciência alimentar e é uma campeã de vendas em todo o mundo. Amanhã, às 14 horas, no Santander Cultural. E também o escritor português, Ricardo Araújo Pereira. Ele vai participar de um encontro com escritores que vai ter na mesa também Luiz Fernando Veríssimo, Gregório do Vivier. E eles vão estar falando sobre humor, que é melhor do que isso. Só que atenção, tem senhas para ser retiradas para quem quiser participar. Elas começam a ser entregues a partir das 12h30 no Balcão de Informações da Feira do Livro. E o evento acontece às 19h30, às 7h30 da noite. Nós ficamos por aqui hoje na Feira do Livro e voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Simone. Boas dicas aí para quem quer curtir a Feira do Livro amanhã. Bom, e depois da Feira do Livro, a hora de conferir o quadro Cidadania de hoje. É sobre um trabalho gratuito que ameniza um daqueles medos bem comuns na infância. Se ir ao dentista é um problema nos primeiros anos de vida. Em Passo Fundo, profissionais de uma universidade deram um jeitinho de deixar esse momento mais prazeroso. A reportagem é da UPF TV. Imagine você chegar em um ambiente novo, diferente, com pessoas mascaradas e de toca na cabeça. Você até poderia ficar assustado se isso fosse há 30 anos. Mas estamos em 2017. Século XXI. Hoje, dentista é o amigão da criançada. A criança que chega aqui é recebida com atenção redobrada. É um que conversa, o outro que brinca. Um que interte, outro que acolhe. É um atendimento humano para formar um cidadão mais consciente com a saúde da boca. E eles estão preparados para motivar com relação à saúde bucal. Não é importante só a restauração dos elementos cariados. Mas sim, instruir essa mãe, essa criança sobre toda essa parte de como cuidar, como evitar a doença cari. E para isso funcionar bem, os jalecos são atrativos. Uns têm figuras de personagens infantis, outros têm cores vivas. As tocas também chamam a atenção. Tudo para tranquilizar quem está aqui, para aliviar uma dor ou fazer uma consulta de rotina. A Valentina, de 5 anos, veio acompanhada da irmã Alexia. As gêmeas frequentam a clínica há cerca de um ano. Sente segurança? Bastante. Bastante mesmo. E que retorno que elas te dão? Digo, tuas filhas. Minhas filhas, tudo. Assim, em casa mudou totalmente também. Elas começaram a puxar mais o fio dental, a escova, tudo. Além da confiança no serviço oferecido, a Wanderleia ganhou também com a economia. Antes, o gasto com as gêmeas em dentista chegava aos 700 reais. Fazia particular ou às vezes levava no cais. Era um custo alto? Bem alto. Ou bem alto. E agora aqui atende de graça? Muito bem atendido. É? Muito bem atendido. O Cauã tem 4 anos e frequenta o espaço há mais de 2. Além da economia no bolso, a família aprendeu a confiar no atendimento dos alunos. Eu pagava particular e a dentista me encaminhou para cá, né? Uma economia no bolso também. Mas com certeza. 300 reais a menos, né? É bem melhor. A clínica materna infantil recebe crianças de 0 a 5 anos. O atendimento é feito por estudantes do nono nível de odontologia. São alunos que chegam aqui já bem adiantados no contato com os pacientes, porque é no terceiro nível que começam os atendimentos. E os estudantes trabalham em dupla e chegam a fazer mais de 130 atendimentos por mês. É uma experiência engrandecedora para todos aqui. É uma oportunidade que a gente tem de estar trabalhando com crianças de 0 a 3 anos. Algumas têm um pouco mais de idade por causa da demanda de paciente. E é muito importante, porque muitas pessoas não se identificam com isso. Mas embora a pessoa, o aluno, enfim, não se identifique, é importante a gente saber. E se no passado ir ao dentista era sinônimo de trauma para toda a vida, ainda bem que hoje os tempos mudaram. E a ciência facilita bastante. Existem materiais que a gente pode restaurar sem usar broca, né? Materiais com base de flúor para estabilizar lesões, sem precisar retirar essa lesão com broca, né? E também outros recursos lúdicos para essa criança passar, se ela vai precisar passar por anestesia, que ela passe sem dor e sem medo, sem traumatizar essa criança. Para essa criança ter uma visão positiva da odontologia, né? Isso aí, chega de medo de dentista. A seguir, você fica com o Debate TVE, que hoje discute a reforma trabalhista. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.